Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a nova era do Twice com o álbum Eyes Wide Open e o que a gente pode esperar desse comeback. Antes da gente entrar nesse assunto, se você for novo por aqui, já deixa o like, se inscreve no meu canal, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo de K-pop por aqui e com certeza vai ter reaction ao comeback de Twice. Então pra você não esquecer, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E vai me seguir também nas redes sociais, acompanhar esse rostinho lindo lá no Instagram e no Twitter também, os links estão aqui na descrição, tá bom? Bom, Twice tá voltando agora no dia 26 de outubro com o full álbum Eyes Wide Open, composto por 13 músicas, sendo I Can't Stop Me a música de trabalho delas nessa era. Esse álbum vem também na marca de 5 anos do Twice, já que essa semana faz 5 anos que elas debutaram com Like Wah, um conceito Halloween que nos deu um pouquinho de hype pra imaginar que Eyes Wide Open viria com uma coisa mais dark Halloween também, afinal, Twice e Outubro é igual a Halloween. Os teasers até tem essa vibe um pouco mais melancólica do vermelho e preto, umas cores um pouco mais foscas, um pouco mais tristes, mas pelos outros teasers fica difícil imaginar que vem uma coisa Halloween por aí. A gente vai falar bastante sobre os teasers e o que a gente pode esperar dessa nova era. Antes de mais nada, vale dizer que a Jonghyun não vai participar das promoções desse álbum porque ela tá ausente do grupo pra tratar a sua ansiedade. É uma coisa que a gente já viu no K-pop antes, a gente já viu no Twice antes, inclusive, eu acho que não deve ser motivo pra ninguém se preocupar, ai meu Deus, ela vai sair do grupo. Até porque a Mina também se ausentou pra cuidar da sua ansiedade, né, e deu tudo certo, ela conseguiu se recuperar e hoje voltou, já tá trabalhando com o grupo. Então a expectativa é que o mesmo aconteça com a Jonghyun, que ela tire essa pausa pra cuidar da saúde dela, o que é mais que compreensível e o que é mais que necessário também pra que todo mundo faça, vez ou outra. Então tomara que ela consiga se recuperar, que ela tenha o acompanhamento necessário, que ela consiga descansar pra que então no futuro a gente volte a ter o nosso Twice com nove integrantes do jeito que a gente ama. O que você tá fazendo aqui, Elvis? Vem aqui, não vai entrar lá. Elvis, não. Elvis. Fica aí então. Você entrou aí, fica aí. Tá com medo do quê, Elvis? Na tracklist do álbum, algumas músicas se destacam, a gente tem composições, por exemplo, do JYP, na faixa principal, I Can't Stop Me. Outro nome que você pode conhecer é o da Dua Lipa, isso mesmo, a nossa querida Dua Lipa, tá mais uma vez colocando seu pezinho nesse mundo do K-pop, e dessa vez é na composição da música Behind The Mask, a música que fecha e que conclui essa nova era do Twice. Além disso, a gente tem outros nomes na composição, como a Kenzie, por exemplo, que já trabalhou muito na SM, ela compôs o Dugger Generation e Monster do Red Velvet, pra puxar aqui um lançamento mais recente. Inclusive, só pra gente fechar esse tema, tracklist do álbum, as meninas performaram a música Seis São Tem Hoje, num concerto especial que teve, como um spoiler ali pra mostrar um pouco o que a gente pode esperar do álbum. Era uma música um pouco mais lenta, um pouco mais emocionante, mas é sempre bom ver uma música nova aí. Os teasers desse comeback nos mostram as meninas em duas versões, uma versão mais colorida, com um conceito mais florido, e uma versão em preto e branco, com um conceito editorial que lembra até uma capa de revista, algo que a Vogue publicaria, por exemplo. Inclusive, palmas pra quem fez essas fotos, porque elas estão muito lindas e muito conceituais, chique, elegante, realmente parece uma capa de Vogue. Principalmente a foto da Mina, que eu nunca vou superar, acho que é uma das minhas fotos favoritas de todo o K-pop. Mas acho que aqui a gente consegue pegar uma clara referência desse primeiro conceito mais florido, com as fotos do último comeback das meninas, que foi More & More. Tanto o conceito florido, quanto a mesma paleta de cores está sendo utilizada ali, o que eu acho que faz uma clara alusão também a esse resgate de More & More. E mais uma coisa que nos faz levantar a orelha pra isso, é o fato de que se você acompanhou More & More, você sabe que tinha um conceito meio Jardim do Éden, as meninas mordiam uma maçã e tal, e todo esse conceito paradisíaco de Jardim do Éden me chama a atenção para a segunda faixa do álbum, que se chama Hell in Heaven, o inferno no paraíso. Eu acho que isso não é coincidência, eu acho que é proposital todo esse conceito Éden com essa música, que também está abrindo o álbum junto com I Can't Stop Me, falar sobre Éden, falar sobre paraíso. Então vai ser um conceito bem interessante da gente ver na prática, e a gente vai ver qual que é a conclusão dessa história, que as meninas começaram lá em abril com More & More. Além disso, vale ressaltar também que esse álbum tem composições originais das meninas, isso mesmo, Twice colocando ali a mão na massa, escrevendo as próprias músicas. A gente tem composição da Nayeon, da Sana, da Jihyo, da Chaeyoung, inclusive destaque para Dahyun, que escreveu uma música chamada Queen, música da qual ela já estava nos dando spoilers há muito tempo. Várias ocasiões ela dava um jeito ali de falar que ela era a Queen, a rainha, ela já estava brincando com essa palavra tem algum tempo, e a gente mal poderia imaginar que é porque ela estava trabalhando nisso e escrevendo uma música sobre isso. Aliás, se a gente for falar de spoiler de Twice, isso é o que não vai faltar, né? A gente fala de outros fandoms, mas a gente não comenta o quanto que Onsi acha spoiler em tudo que é possível. É claro que se a gente for pegar sem referência nos momentos em que elas estavam em programa de variedade, ou que elas estavam em algum outro programa, a gente vai acabar achando alguma coisa que não faz sentido com o resto, um movimento ali estranho, ou alguém que ficou um pouco mais sozinho e fez uma dança ali, que se a gente parar para analisar, já pode ser um spoiler. Mas a gente não pode ficar louco também pegando cada um desses momentos, vamos trabalhar mais com o que as meninas já falaram que era spoiler. Por exemplo, nesse mesmo concerto de hoje em que as meninas dançaram Seis Something, a Nayeon deu um spoiler da dança, só que sem usar os braços. Então era basicamente ela andando de um lado para o outro, que não revelou nada da coreografia, só deixou a gente querendo ainda mais. É claro que a gente também precisa considerar todos os spoilers que a Dayeon deu para sua faixa Queen, então talvez esses outros spoilers que as meninas dêem, nem seja exatamente sobre a música de trabalho. Uma vez que elas participaram ativamente de tantas faixas ali no álbum, pode ser que os spoilers delas sejam sobre uma série de coisas diferentes. Mas o que a gente tem com certeza é o que as meninas falam, por exemplo, em uma live a Dewey foi perguntada sobre as expectativas para esse comeback, e ela disse que ela gosta muito da música, que ela gostou muito de I Can't Stop Me, que vai ser a música de trabalho delas agora, e que inclusive ela gosta mais do que More & More. Ela disse que na verdade não só a música é melhor que More & More, mas todo o conceito em si. Ela disse que toda a performance, assim, de maneira geral, esse conceito, esse comeback está muito melhor do que More & More. Então para aquela galera que acompanha a Twice, que é a ONCE, mas que não curtiu tanto o som um pouco mais datado do Tropical House em More & More, há esperanças de um futuro. I Can't Stop Me vem aí para superar e ser o melhor lançamento do Twice esse ano, eu tenho certeza disso. A gente consegue pegar um pouco da vibe dessa nova música nos teasers, em vídeo das meninas, onde a gente consegue escutar um pouco do instrumental, e um pouco das meninas cantando no fundo. E ali a gente já consegue pegar a vibe retro, pop disco, que está em alta esse ano, e que com certeza Twice vai deixar o seu legado ali. O próprio Naver, portal de notícias lá da Coreia, noticiou que I Can't Stop Me é uma música com sintetizadores, mas com uma vibe eurodense dos anos 80. Então assim, não precisa nem se esforçar muito para saber que essa música vai ser um hino, até porque o conceito retro está em alta no K-pop, não só no K-pop, na verdade, no mundo todo. Já tem um tempo, desde o ano passado, que esse conceito retro vem ganhando cada vez mais força, com o Dua Lipa, The Weeknd, eu vou deixar um vídeo aqui em cima do Anderson Vieira, onde ele compila bastante como a gente chegou até aqui, quais os passos que esse retro deu, para que a gente chegasse no auge dele agora em 2020, e claramente essa onda atingiu o K-pop também, é só a gente ver os lançamentos desse ano, vários lançamentos que dialogam ali com o conceito retro, com o conceito disco, pop anos 80, e que assim, não estou reclamando porque está ótimo, e Twice, como eu disse, vem aí para deixar sua carinha nesse conceito também. Uma outra coisa que a gente pode analisar, e aí já parte mais para uma teoria minha mesmo, é que se a gente parar para ver a tradução do nome da música, I Can't Stop Me, Eu Não Consigo Me Parar, dá para sentir uma vibe de ganância, uma vibe de pecado mesmo, sabe? Se more and more a gente viu uma pessoa que ficava pedindo mais e mais, agora em I Can't Stop Me, a gente vai conhecer pessoas que não conseguem se parar, que não conseguem se controlar. Então eu acho que isso fala também com esse conceito de pecado, que o Twice nos trouxe lá no começo do ano, e que vem caminhando com ele até aqui, e também de querer sempre mais, né? Eu Não Consigo Me Parar não deixa de estar relacionado com mais e mais, né? Porque se você não consegue se parar, é porque claramente você precisa de mais e mais o tempo todo. Então esses dois lançamentos, embora um pouco distantes, né? More and More começou o verão lá em abril, e agora a gente já está aqui no outono, em outubro, com I Can't Stop Me, mas são músicas que parecem que vão conversar entre si, então estou muito ansioso para ver como o Twice vai fazer isso. Mas e aí, o que vocês estão esperando desse comeback do Twice? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal, e vai me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, belezinha? A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.